Música E nós vamos no rolê né mano Vamos ver se a gente encontra Alguma menina aqui Na beira do lago de Londrina Que é um lugar que caminha muita gente Sempre tem muita gente andando E mano, seja o que Deus quiser Vamos em busca aqui Do teste das interesseiras Já vai deixando o like aí no vídeo Se você quer mais teste das interesseiras Aqui no canal E se inscrevendo também Porque vocês se inscrevendo eu sei que vocês querem muito mais E eu trago muito mais Porque não tem nem o que falar né mano Tem uma ali E aí mano, porque que é o lugar pronto Tá ligado Chega aqui ou não, rapaziada Chega aqui não Vamos andando mais Vamos andando mais Vamos andando mais Vamos andando mais Aqui do lago uma aguinha estrala mano Que vista bonita mano Olha uma mina aqui Mano, quer saber? Vou parar bem aqui mano Vou parar bem aqui Vou esperar ela passar mano Vou parar bem aqui Vou esperar ela passar Tá ligado? Vou esperar ela passar Vou parar aqui Tá ligado? Vamos lá e ver Oi Oi, tudo bom? Tá bem com você? Viu Eu mudei pra cá agora E eu vim aqui pra dar uma caminhada nesse lago Sabe? Eu achei bem bonito aqui E meu Você mora aqui por perto? Não Não? É Tá de passagem só Tá de passagem? É que tipo assim Como eu não conheço ninguém aqui Eu pensei se de repente Sei lá Você não aceitava A gente se conhecer Sair, sabe? Tomar um açaí Qualquer coisa Melhor não Melhor não? Melhor não Você não quer passar seu telefone pra mim? A gente se conhece Melhor não Como que você chama? Você chama como? Larissa Eu sou o Roberto Prazer Roberto Prazer Passa seu telefone pra mim A gente se conhece Melhor não Tô de boa Você tem certeza? Pô, mas parece tão legal Seria ótimo conhecer você Tô de boa Se você quiser eu te dou uma caramba na sua casa Não precisa não Vou andar no mesmo Você tem certeza disso? Tenho Não, eu te levo se você quiser Não De boa Tranquilo? Tranquilo Mas você não quer passar seu Insta pra mim? Não, não, não Passa seu Insta pra mim? Não Tô indo, tá? Tchau Você não pode passar nem seu Insta pra mim te seguir? Não Virar seu fã? Pra quê? Que isso Larissa? O que tem de errado? Não sei Você nunca fez amizade assim? Não Sei lá, a gente se conhece Vira amigo, entendeu? Tô te incomodando? Tá Não, então Não quero incomodar ninguém, sabe? É que é complicado Não conheço ninguém aqui, sabe? É foda É complicado Então tá Beleza? Não, tô aí Mas você não quer passar e deixar eu seguir o celular no Insta? Melhor não Tá de boa Então tranquilo Não vou mandar ninguém Tá Viu, já que você tá mexendo aí no celular Deixa eu seguir o celular no Insta Pra quê? Eu quero ser seguidor seu Você é bonita Você é legal Tá bom, tá bom Oxe Não precisa olhar com essa cara pra mim Meu Deus Caramba, mano Mano A mina, velho Ficou brava pelo jeito, hein, mano Caramba Mó seca, mano E agora? O que eu faço aqui, mano? O que eu faço, hein? Vou fazer o seguinte, mano Quem sabe Eu não consigo voltar ali e conversar com ela de CB1000 2020, né? Não quis nem passar o Insta dela pra me seguir ela, mano Que mina seca, mano Mó secona, tá ligado? Ai, 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 mano Vamo que vamo Ó o ronco disso, filho Será, mano? Será que eu consigo encontrar a tal da Larissa a tempo, mano? Vamo de CB1000R, moleque Será que o tratamento vai ser igual, galera? Será que o tratamento vai ser igual? Será que ela vai conversar comigo igual ela conversou, mano? Eis a questão, né, velho? Por isso que tem esse teste, galera Esse teste é um ótimo teste social pra gente descobrir se existe mulher interesseira ou não E igual, peço pra vocês aí, mano Se vocês querem mais vídeos igual esse Vocês tem que se inscrever no canal E deixar o likeão, tá ligado? Deixar o likeão aí Que fortalece a gente muito, mano Beleza? Mano, agora Seja o que Deus quiser, né, velho? Gente pra tudo lado aqui Cadê? Vamo ver Vamo ver, vamo ver O outro de trás é onde eu tava Tá no telefone, mano No telefone Oi, moça Viu? É... Tem um minuto pra eu conversar com você? Tem? Vou estacionar aqui Estacionar aqui Não sei se eu tô te atrapalhando Tá vendo que eu vi que você tava aí na ligação? Viu? É... Eu sou o... O rapaz que acabou de conversar contigo ali Você lembra de mim? Viu? É... Eu peço desculpa se eu te... Sei lá, fiz alguma coisa que incomodou você, sabe? É que, meu... Eu tava testando aquela motinha ali, sabe? Do amigo meu E por isso que eu tava com ela E eu tava vendo que... Meu, você tá caminhando aqui Você tá... Seu dia parece que não tá muito legal Você tá brava no telefone O que que tá acontecendo? Ah, coisas da vida Eu vi que você tava aqui no celular Não sei, parece que você tá brava De boa E, pô... Uma mulher bonita que nem você Obrigada Você tem que deixar o sorriso valorizar você, sabe? Aham Você tão bonita, pô E... Deixa eu te falar É... Que lá que você disse ainda tá de pé Que não rola nós conhecer? Rola Eu tava brava só aquela hora, né? Tá brava? Tá com muito problema? Ah, já passou já Já passou? Eu tava brava na hora, agora tá... Curou a dor? É Então, meu Eu mudei pra cá agora E eu vim de moto Lá do Acre Conhece o Acre? Tô, pô! Então, eu era de lá, sabe? E, nossa Tive uns problemas lá também Passei uns dias difíceis Eu entendo o jeito que é, né? Todo mundo acha que tem Dias difíceis aí, né? Tipo... Família Namorada Né? Alguém que a gente tá ficando E, tipo assim, eu penso que A gente podia resolver isso De uma forma legal Eu não sei se a gente se conheceu Do jeito errado Sabe? É que eu tô aqui pra, sei lá Eu quero conhecer gente nova, sabe? E eu gostei muito de você Também gostei de você É muito longe onde você mora? Um pouco É? Se você quiser, a gente pode dar uma volta Te dar uma carona até a sua casa Eu tô de moto Tô com os capacetes aqui, entendeu? Ah, vamos então Você aceita? Eu acho que já caminhei demais já Caminhei bastante? Caminhei demais já Então, eu só não quero te atrapalhar, entendeu? Não, não tem problema não Já se acalmou pelo menos? Acalmei Tá mais calma? Aham Pô, a melhor bonita que nem você Não ficar estressada É complicado, sabe? É Você tem tudo pra ser uma pessoa Nossa, você é muito bonita, sabia? Obrigada Você é solteira, né? Sou Solteira, né? Você é muito gata, meu, sabia? Eu amo mulher morena, sabia? Mulher morena pra mim é tudo É tudo Mulher morena pra mim Deixa eu perguntar Você tem medo de andar aqui ou não? Não Não? Não Vamos lá, então Sobe aí, ó Essa moto aqui Eu ainda nem coloquei placa nela, acredita? Ainda nem coloquei placa nela Então, eu vou colocar a placa nela ainda, sabe? Mas eu tava aqui pensando, sabe? Que tipo de lugar que você acha que daria pra gente ir? Né? Que tipo de lugar você acha que daria pra gente ir, sabe? Ah, não sei qual lugar pra gente ir, sabe? Qualquer lugar pra você tá bom? Porque eu, tipo assim, eu tava pensando o seguinte, sabe? De, meu Eu acho que assim, pra gente andar A gente teria que pensar na seguinte coisa, sabe? Tipo assim, deixa eu ir pra trás aqui Que senão eu vou escorregar aqui no barro É que eu penso o seguinte, o que você acha? Eu tenho uma proposta, sabe? Pra andar comigo você tem que escolher Ou você dá Ou você desce Sabe? Ou dá ou desce Porque É complicado gastar gasolina E também depois a gente, né? Nem se conhecer melhor Então, o que você acha? Ou dá ou desce? Ah, eu dou então Você dá? Então, pode ir pra qualquer lugar Ah, mas, meu Sabe o que que eu penso? Penso que é assim Acho que também não Melhor não, sabe? Acho que Desce aí da moto, por favor, vai Desce da moto, viu? É que assim Meu Dá meu capacete, fazendo favor? É que, tipo assim Mulher interesseira pra mim Não presta, sabe? E você E você, meu Você veio decidir Só por causa que eu troquei de moto Então, tipo assim Acho que é melhor você Continuar a sua caminhada E se o seu dia tava estressante Acho que Acho que é agora, entendeu? Acho que agora piorou Então, você fica aí Porque você é muito interesseira E você não vai dar nada Hoje você vai dar É caminhada aí no lago Mano do céu Ai, rapaziada Vou dar ou desce Então eu dou O que que é isso, moleque? Bom Deixa aí sua opinião, mano Ai, caramba Ó, mano Tem mais mulher aqui caminhando, velho Vou ter que vir aqui mais vezes, mano Olha isso, mano Olha isso Mas, mano O que que vocês acham? Eu chego aqui também? Mano Se esse vídeo bater 150 mil likes Eu volto aqui nessa parte do lago Pra nós destruir com tudo, mano Ele não vai trollar geral Vai testar geral E eu tenho certeza Que vocês vão curtir Bom Vou fazer no seguinte, né, mano Vou voltar Lá pra casa Eduardo Tá me esperando lá Vamos ver qual que vai ser A reação dele E saber como a mina falou Eu dou, mano Vamos ver Bom Partiu, moleque Já se inscreveu aí no canal? Se inscreve aí Que vocês se inscrevendo Eu vou trazer muito mais vídeos Igual esse Beleza? Bom Vamos fazer o seguinte Comenta aqui O que que vocês acharam Deixa o likeão Vai lá no meu Instagram Me segue Que é esse daqui Meu site tá aqui No primeiro link da descrição desse vídeo Tô enviando as roupas do canal Pra todo lugar do Brasil E bom Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E é nóis 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 E é nóis